Eu fui presidente em 2015, 2016, 2020, 2021. E é sempre aquele desafio, o roteiro é aquilo. Sempre tem projetos para ser feitos, metas para ser cumpridas. E o que a gente tem que fazer? A gente vai tentar fazer o que tem que fazer o máximo bem para a sociedade, cumprir aquilo que a sociedade precisa e a gente tentar fazer o que for melhor para a nossa sociedade. É o diferencial do roteiro esse, trabalhar em prol de uma sociedade cada vez melhor e principalmente para aquelas que são menos assistidas, né, Geraldo? É o ideal, justamente aquilo, dar de si sem pensar em si. A gente tem que sempre fazer isso. Aquele que eu falei no pronunciamento, que as pessoas falam pagar para trabalhar. Mas é o prazer de servir o próximo. Se a gente pudesse falar já no futuro, qual será o diferencial do presidente geral da frente do Roteiro Clube de Alto Gás? Permanecer sempre companheiro, sempre prestando serviço ao roteiro, à comunidade. O meu pensamento é esse. Eu estou no roteiro há 13 anos e eu vejo assim, eu não vejo eu fora do roteiro. Eu vejo eu sempre atuando como em prol do roteiro, em prol da sociedade de alto gasto. Agora é trabalhar, né, presidente? A gente deseja para o senhor uma boa gestão. Obrigado. Não, é verdade. Eu conto, na verdade, o seguinte, eu conto para todos os companheiros. A gente precisa de todos os companheiros, de todas as companheiras, da sociedade, para a gente tentar fazer o melhor para a comunidade.